Niklesine House Agora Zé Augusto, a qualificação para o Cano de 96 foi feita com muita ansiedade por parte dos jogadores, creio de moçambicanos, porque não ia já ao Cano desde 86 Sim, 10 anos Que não ia ao Cano? Parecia que o Moçambique só entrava de 10 em 10 É, agora acho que é entre 15 e 15, mas vamos deixar para trás Mas vale a pena esse que não entrar, né? Ou vale a pena não entrar? Não, vale a pena entrar Às vezes conta a história, os resultados com tempo vão aparecendo Vai ficar para a história? Tem que haver uma maneira de se corrigir as coisas As coisas, sim Então é complicado, já estamos Eu tenho duas filhas Não sei, agora não vou saber que vai entrar no Cano Estou a pensar no Mundial Estou a pensar no Mundial Eu queria saber que é no Mundial Não basta só no Mundial da Lourdes Faltam 11 como a seleção de futebol Sim, sim Futebol feminino, etc O mundo está toda a cabeça Já foram no Mundial do Salão, já foram no Mundial do Futebol Faltam 11 o Hockey, já foram campeões de 2006 Faltam 11, pá Apesar de falarmos, por exemplo, do Hockey Que aqui eu não vejo o Hockey São aqueles que vêm de lá A ver se jogaram ali Então, se formos a fazer esse tipo de Mundial, também podemos ir buscar Porque há dias atrás estava conversando com alguém Eu ouvi dizer que Há um jogador que foi negado Eu queria mudar a nacionalidade Para jogar na seleção de Moçambique Onde é que estão os jovens Moçambicanos Onde é que estão os jovens Onde é que estão os campos dos bairros Para ir buscar É triste Temos alguém a mudar Eu só conheço isso no atletismo Os americanos que levam Ah, sim, muito Onde é que estão os jovens Para ganhar a medalha E ganham a medalha Agora, será que por causa de um Pode mudar a seleção Marcos O problema é que eu sou com um jogador É... Como é que inicia a campanha para o Cannes de 96? Não sei se você não me recorda das seleções, dos jogos Já não me recordo E plenamente Eu só me recordo desse jogo de Moçambique Angola Vamos até a história É... É... Nós fomos jogar primeiro lá em Angola Lá perderam? Perdemos no zero E apanhamos um bom baile Diga, diga de passagem E foi lá onde... Isso foi com a banderaque mesmo E foi lá onde... E... Conheci o... O aqua O aqua Lá as coisas não queriam fazer? Não, no andar de feição Ainda bem que... Algumas imagens não passaram lá Porque lá... Porque lá... Apanhamos um baile de verdade Com aqua? Você gosta? Com ele mesmo Apanhamos um baile de verdade É... É... Os meus colegas escondigam Eu só quero e não quero dizer Porque fica mal, né? É... 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 Fizeram uma discursão... Tipo Fizemos uma discursão... FPO Apo ... Dur Johor Apúdo, sim Passaram por outras cordas E jogaram com os equipos E aí... And, contra... Uma e Vila e minha equipe Anápolha, ajudámos Eles gostaram de mim Então, me posteram Coravalho Então ele disse, não, eu confio, põe ali o Bandelec. Ficaram costas voltadas até o dia do jogo. E sem me dizer, mas eu não estava no treino. Por quê? Porque o Bandelec queria meter o Maló. Queria a minha Maló. Ah, ok, a minha Maló. Porque o Maló tinha aquele problema. De arbitragem? De arbitragem. E depois estava suspenso, mas ele queria lançar ele. Ele queria usar ele no verso. Estava treinando com os motelos. E pronto. Assim, até que fomos a um estagio, para o jogo já. Na zona de... Como dizia? Como dizia? Eu não manjo que estava aqui. Aqui na Matora. Na altura, sim. Nós comíamos no Cariba para Matora. Mas estávamos no centro, então eu não manjo alguma coisa parecida ali na Matora. Que knife é louche? Argurge. Ele sabe que... Ele sabe que... Ele sabe que... Nós vamos encontrar. Como dizia? Fica muito difícil definir o que é luxo. Porque eu quero luxo na minha casa. Olha, agora fora. Quando vou apanhar dos outros que não vão apanhar e deixar. Não faz diferença nenhuma. Porque eu quero luxo. Também. De que importa. De que importa. Tu me levaste para o Aotea Polano. Depois... Fazer jogo. E acabou o jogo. Eu apanhei a chapa. E ia entrar para a minha zona, para a minha casa. E depois eu nem consegui subir as camas. Porque eu não tenho o Aotea Polano. Não, eu entendi. Não, não é por aí. Era uma coisa muito simples organizada. Que ia de acordo com a altura e o momento. Exato, exato. Então, lá ficámos. E comíamos no Cariba, para uma moeda. Não passas por semana de publicidade. Nós íamos a distância de 200 metros. E vinhamos treinando aqui. Só que no treino de sábado. Eu sou abordado pelo jornalista. Que já é falecido. O Manuel Mec. Ele é aqui em bordo. Para dizer que quer falar contigo. Deixe falar algo. Eu ouvi uma história. E disse, nada. Não me vale a pena. Mas naquela dá um gole. Nada. Eu quero falar contigo. Pronto. Acabou. Da minha entrevista. Então. Falei com ele. Tanto. E para ele descrever. Qual é o título que eu ponho aqui? Eu disse. Mas tu aqui é jornalista? Sim, sim. Não. Qual é? Você está bem. Põe lá. Eu e agora vamos jogar. Exato. Eu ia pensar que estava brincando. Mas você jornalista não brinca. Põe as coisas. E ele. No dia seguinte. Domingo. Põe a minha foto. E põe aquela escrita. Sim, sim. Aquilo foi no sábado. E domingo ele põe no jornal. Domingo põe ali a minha foto. E aquela escrita. Prontos. Acordas assim põe. Domingo. Nós estamos ali. Até acordamos cedo. Porque a televisão começou a fazer a cedo. Já estavam a mostrar. Imagens de Santa Machava. Nove horas. Algum já tinha acordado. Já estavam a mostrar o estádio full. Já estavam a dizer que só sentrava daqui e sentia-se de lá. Não havia dois sentidos. Não havia-se de um lado. Só entrava-se de um lado e sentia-se de outro lado. E nós já vimos as imagens. E tudo mais. Fomos ao pequeno almoço. Almoço. Voltamos. Esse dia todo mundo estava nervoso. Confesso que nem o frango nem nem comeu. Ninguém. Doce. O stress era maior. Atenção. O gosto e o querer. Depois já vimos as imagens ali. Já na televisão. Já estão na sua espera lá fora. Fogo. Não brinca. É exigente. Mas como eu disse anteriormente. Quanto mais estivesse cheio. Mais. Era mais. De repente. Se não tem que ir. Já ninguém está a entrar no Santa Machava. Só podem assistir o jogo. Quando estiver assim. Bloqueado. Nós quando viemos. Tivemos que entrar com a outra mão. Porque entrava-se daqui e sair. Nós tivemos que vir da batalha entrar assim. É um cara que vinha assim. Então pronto. Chegada a hora da preeleção. O Padreco e o ministro Salvat. Vamos para lá. Fazer a preeleção. Dizem que todos vão jogar. E não dizem o meu nome. Eu saio. Estou com o Antônio. Antônio foi sempre o treinador de Ferreda Xinguestão. Mas é um bom trabalho. Não sei se estás acompanhando. Estou a acompanhar. Estou. E o Rinaldo Humara também está junto. E ele. Antônio. Quando voltamos para o quarto. Desculpa dizer. Eu ouvi. Toda a Constituição. Mas teu nome. Não está. Ele está habituado a ouvir. Ah sim. Desculpa. Não sei. Mas também não ouvi outro nome. Só disseram 10 pessoas. Então ele vai esquecer. Como esquecer. A Criador vai esquecer. Não é possível. Vamos lá descansar. Ficamos lá descansar. Quando eram 13. Alguma coisa. Porta das Quartas. Entra o. O André. Chegou ali. Foi check-out. Eu quero falar dele. Parece que está chateado. Ele disse. Partiu. Pensou fazer aquilo que fez na jornal. Eu olhei para ele. Eu olhei para ele. Antônio acordou ou não. Ele voltou a sair. Não fez mais nada. Não orientou mais nada. Saiu. E aí. E aí. Antônio vai assim. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu já não me lembro. Não sei quais. E aí. Não. Saímos. E aí. Saímos ali. Umas casas. Fomos. Pedimos jornal. Se não tinha. Não tinha. E o senhor tirou o jornal. E nos deu. Está aqui. Quando faço isso. Eu e a Quartas. Não vamos jogar. Você. E aí. Aqui estou. Estou frito. Fiquei mais. Com força. Se aquele quer ver isso. Eu vou lhe mostrar. E assim foi. Vamos para o Campos. Estamos no campo aqui. Estamos ali. Na vistoria. Não sei o que. Ali é. Capitão. Capitão. Vai ver lá. Os adversários. Volta. Vem. Como não é só os contraintes. Somos lá. Da terra. Vem. Tem comigo. Aquele gajo. Que você disse. Não vai jogar. Não vai jogar. Está fora. Eu. Então. Aí. Já não vai animar. Não vai. Não vai animar. Então. Para ele. Para eu me desgastar. Para ele entrar. Voltar. Mandar. Aquele baile. Aqui está o baile. É. Então. Tira lá meu nome. Manda lá. Diz lá. Vou entrar depois. Não. Já não é possível. Já é tarde. Houve uma confusão. Diz que não. Daí. Seja não salteira. Já mandamos. Epa. Já mandamos. Então. Ok. Tudo bem. Então. Salvador. Vem até comigo. Não. Faz lá. Vai fazendo papel. Tem. Aqueles paulão. Não sei. Samadri. Sim. Eu me conheci. Samadri sabia. Já confia. Eu conheci. Perfeitamente. Sabia que quando estou. Então eu olhava para ele e sabia que este vai fazer isto, este quer isto. Ok, é um grande treinador, é um dos melhores treinadores que temos aqui. Passa a expressão. E com mais títulos? É por isso que digo, o melhor é o que? É quem vai ter mais títulos. Claro, não vai dizer que é melhor, mas já ganhou um, só ganhou quatro seguidos, ainda por cima. E por onde passa sempre? Ganha, até hoje. Então, na mesma hora do jogo, o Alcoa está no banco, Zé Augusto entra no titular, depois... Pronto, entrei no titular, já não tinha como, estava tudo desfeito. E fui lá, tentando jogar, como disse sempre, com um bocadinho de força, um bocadinho de rigidez. Porque era rixo, não era canhava, mas era um bocadinho mais rijo sobre a bola, não sobre o homem. Então, fui lá, jogando, apanhar o Paulão, uma vez à outra, de pôr-lo no chão, assim, para me adotar. E depois, você que está no palão, com o Igor, você pode ter cuidado aqui. Pronto, recordo-me que até o intervalo, o Paulão até chegou a marcar gol. Esse dia foi um dia, me lembrava um dia grande mesmo, para todos nós. Todos meus amigos, principalmente, e para alguns, mas todos estamos em campo. Exato. O caso do Rui Éver, que defendeu o Fernandes, no mesmo dia. O Fife, que marcou um grande gol. Um grande gol. Uma jogada bem ensaiada, que já tinha salido. O Nanna, que marcou um grande gol. E a minha marcação, eu e o Karno vamos jogar. Quer dizer, aquilo só vinha a completar. A festa. A festa. Então, quando vamos para o intervalo. É quando ouvimos o barulho lá, porque nós já não dá para subir. Cansa muito subir até. Ah, sim, sim. Ficamos ali pelo meio. Tem... 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 Então... Ficamos ali. Vem alguém lá de fora, e diz o que fazer. Então, ouviu esse barulho e disse, não. Diz que está a aquecer água. Ok, 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 ok. Angola nos festejaram no casamento de água? Angola no público. Ele começou a fazer barulho. Moçambicaram a fazer barulho. Eu não sei que barulho vão fazer, mas começaram a gritar. Porque viram ele aqueceram. Ah, então alguém colou de lá, veio me dizer lá. Aquele que eu estava a dizer. Agora ele está ali. Aquilo pôs mais ainda. Ganha mais força. Betel Sabores. Somos especializados em diversos tipos de alimentos para pequenos e grandes eventos, dependendo da preferência e quantidade que o cliente deseja. Faça já a sua encomenda. Bolos para casamentos, batizados, aniversários, festas infantis, biscoitos, argolas, chamuças e muito mais. Temos pessoas altamente profissionais para refeições para todo tipo de evento. Entre já em contacto com Betel Sabores através dos números oito quatro, quinhentos e treze, novecentos e noventa e nove um. Ou oito sete, oito dois, oito dois, setecentos e vinte oito. WhatsApp oito quatro, setenta e cinco, setenta e sete, setenta e sete zero. Betel Sabores, o melhor das refeições só aqui. Zé Augusto, estamos no jogo, nas refeições de jogo Moçambique, Malau. Último jogo de qualificação para o K98. Temos que vencer. Como é que entraram no cabo? Claramente diz que encontram como líder e tal, e tal. Mas eu quero saber de vocês. Como é que reagiram quando virou aquele público? Como é que é que é que é que vai estar aqui? Não vai ganhar nenhuma se não for ganhar. E devemos perder. Como é que é que é que é que é que é que é um giro depois? Bom, é assim… Iniciar o jogo, acho que é que a 7 minutos estava perdida, 17 minutos. Sim, 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 um zero. Recorde-me de Salvoel que depois, minutos já não, mas depois a um golo de felicidade de Lino. Para fazer o empate e… Canular? Não, não, espera aí. Foi um empate de Adilino? Não, foi um empate de Adilino. E quem faz o último golo já nos primeiros finales, em que Salvador já não estava no banco. Já havia desistido, aqui já ficava hoje. Ele já tinha saído, perdeu o óculos, não sei se não. Foi Adilino. Bom, nós, aquele jogo, chegou uma altura, posso dizer assim. Que os grandes jogos eram o mesmo para nós, eram para grandes homens. Sim. Nós não temíamos. Nós ficávamos há um tempo barilhados quando a nossa imprensa, vocês, os meus, começaram por ir buscar a imagem dos jogadores perigosos lá de fora e o historial deles trazer para aqui. E nós íamos vendo aquilo antes de conhecer e antes do jogo. Aqui nos fazia, foi uma dor de barriga um pouco antes do jogo. Mas, por exemplo, a coisa é... É diferente, já é? Tanto mais quando é de vez de jogo com Angola, eu e Aguá não vamos jogar, aqui não jogámos mesmo. Também havia um historial que, epa, vem de Portugal, vai jogar. Não fica. Mas eu jogava no curso de sol. Não é? Mas, como já conhecia, é uma história muito longa essa. Essa, vamos voltar até agora. Por isso que passa por Rulles. Então, no 98, depois do... Eu quero perceber, depois do golo, o Adelino faz o golo de empate. Mas, antes desse procedimento, como é que reagiram quando estavam a perder no jogo? Fogo é fogo, pai. Temos que ganhar, mas estamos a perder 17, 18 minutos. Sim, mas, como eu dizia aqui, nós não tínhamos quatro anos de salveiro. Ou, nessa altura, dois ou três anos. Ah, não perdia uma chave? Não, não achava. Então, perder naquele dia seria... Algo esquisito que não deveria acontecer. Não deveria acontecer. E vou dizer mais... A nossa força... A nossa... Interior. Estava no público. Quanto mais o estádio estivesse abarrotado, nós tínhamos mais energia. Nós não queríamos sair dali. E não sabíamos como é que queríamos sair dali. Pronto. Com os três do cheiro. Com os três do cheiro. Com os três do cheiro. A serme, visto por o país. Tudo, não. Paravas o país tudo. Parava Maputo, parava... ...todo de Moçambique. Todos ficavam grã, já vieram. É. Então, era complicado. Então, nós pensávamos, não pensávamos só em nós. Não pensávamos só no prêmio, que era muito pouco. E que, outra parte do prêmio, a gente não deram até hoje. Sim, sim. Porque, deram terrenos. Até agora, mas. Estão aí a mandar mensagem. Que terrenos há vinte e sete anos. Repare-se. Nós deixamos de jogar por aí 30 anos, mais de 27 anos, e depois já sem estar no ativo. E depois, onde vais arranjar dinheiro para gostar disso e tudo dele? É o tempo como. É difícil, é complicado. É o tempo como. Se calhar fosse hoje, ia andar logo hoje, porque agora é tudo automático, é tudo eletrônico. Era só acabar o jogo. Mas naquela altura... A propria... Sim, naquela altura... Sim, através do telefone... Já recebeu tudo. Já podia enviar os doantes, não sei. Mas isso é muito triste. Porque alguns de nós já não existem. A não ser que estejam em espera que todos nós vamos... Para levar os terríveis. Para levar os terríveis. Mas que pegassem nesse sítio e fizessem um campo de futebol. Ou fazer um cemitério. Como os KKL lá na Zébia tem um cemitério. Ah, o cemitério. Por lá do campo tem um cemitério, eles são deles. Mas pronto, foi um acidente que aconteceu na realidade. Foi muito triste. Taco. Não havia taco. Não havia taco. É muito triste. Nós não sentíamos a diferença. Jogávamos por amor. Jogávamos por amor, pelo povo, por nós. Pelo clube, pela fama. Jogávamos por tudo isso. O próprio Mario Guerreiro nos dava prémios. Com dinheiro feito ali. O povo comprava bilhete. E no fim do jogo, metiam um envelope. Nós tomávamos banho e entregávamos cada um o seu envelope. Vamos lá para casa. Era para um jogo isso? Sim, ali mesmo na hora. É aquilo que nos incentiva. É esse incentivo que tu queres dizer. Enquanto esperávamos no clube para receber o fim do mês. Com desconto, porque faltou um ou dois dias. Ali nos entregavam direto. Então tu ias para casa. Com algum já. Já nem precisávamos daquele grado do clube. O pouco, mas o pouco. Com Deus. Naquele nosso tempo. Tu dizes que nós não tínhamos experiência que estávamos aqui. Tudo bem, aceito. Ok. Mas quantos tínhamos lá fora? Quantos tínhamos lá fora? A dedos. A dedos. Estava Chiquinho Conte. Ali a Sane. O Jojo. O Jojo. O Jojo. Já teve o Arnaldo e o Riqueto. Não sei o que. Mas alguns vinham de lá de fora. Eram suplentes. Sim, sim, sim. Que ficavam fora. Então, onde é que está o ponto de experiência que você lhe ofereceu? E a base? Sim. Alguns vinham e se sentavam aqui. Ficavam esperto. A nossa base era inteira. Não era que lá. Por aquele que está lá não vendo. Vamos ganhar. Não existir. Nós tínhamos, senhor, a experiência. O que tinha que existir era direcionar as coisas. Pôr as coisas. Como deve ser? Não há nada. Dar tempo. E depois, nós sempre tivemos e ainda temos o defeito de só preparar a comida quando está a hora do almoço. Nós, em seleções, nós já conhecemos as datas todas. Devíamos partir de momento que nós daqui a 2000 e não sei o que temos isso. Começar um pouco antes a preparar. Não. Mas nós só preparamos em cima do joelho. No próximo mês, temos jogos de processo mundial. Não estás a falar nada. Bom, isso eu não sei. Essa vou passar, não vou cortar. Isso eu não sei. Não entendo do joelho. Parece tudo atualizado. Não entendo do joelho. Não entendo do joelho. Não entendo do joelho. Qual foi o Cancun? Não entendo do derrota. Não entendo do derrota. Em entendo do qualificação com o treinador. E depois ficamos a saber lá, quando estamos a viajar, que já não é aquele. Vem o outro. Vão encontrar o Andarenco? O Andarenco. Depois entra o Rui Caçador que vamos encontrar lá. E por tudo de lá mesmo. Não vem mais para aqui. Até hoje não. Betel Sabores. Somos especializados em diversos tipos de alimentos para pequenos e grandes eventos. Dependendo da preferência e quantidade que o cliente deseja. Faça já a sua encomenda. Bônus para casamentos. Batizados. Aniversários. Festas infantis. Biscoitos. Argolas. Chamuças. E muito mais. Temos pessoas altamente profissionais para refeições para todo tipo de evento. Entre já em contacto com a Betel Sabores. Através dos números. 84513 9991 Ou 878282728 Whatsapp 8475777770 Betel Sabores. O melhor das refeições. Sou aqui. Go! Go! Mostreia! Go! Mostreia! Hoje eu quero mostrar Hoje eu quero mostrar Que nós demos boas treias Go! Go! Mostreia! Hoje eu quero mostrar Tchau!